Foi pra mim ver feliz Mesmo eu não merecendo Tudo fez por mim Esse amor eu sei que nunca vai ter fim Teu olhar me fez ver Como a vida é mais bonita Envolvido no teu mundo Eu me vi Escutando coisas lindas Aprendendo a ser feliz Descobrindo no amor A vida que eu sempre quis Foi o teu amor que me curou Infinito amor que me salvou Amor que a minha vida transformou Foi o teu amor que me aceitou Esse grande amor que perdoou Meu Senhor Jesus Foi teu amor Foi pra mim ver feliz Que se entregou Dando a minha vida Por amor Mesmo eu não merecendo Tudo fez por mim Esse amor eu sei que nunca vai ter fim Teu olhar me fez por mim Como a vida é mais bonita Envolvido no teu mundo Eu me vi Escutando coisas lindas Aprendendo a ser feliz Aprendendo a ser feliz Descobrindo no amor A vida que eu sempre quis Foi o teu amor que me curou Infinito amor que me salvou Amor que a minha vida transformou Foi o teu amor Foi o teu amor que me aceitou Esse grande amor que perdoou Meu Senhor Jesus Foi teu amor Foi o teu amor que me curou Infinito amor que me curou Infinito amor que me curou Amor que a minha vida transformou Foi o teu amor que me aceitou Esse grande amor que perdoou Meu Senhor Jesus Foi teu amor Foi teu amor 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 Amor